O estado de São Paulo é o maior produtor mundial de citros. Ainda assim, seus pomares são constantemente ameaçados por doenças altamente resistentes e contagiosas, como o greening. A doença não tem cura e é transmitida por um inseto chamado psilídeo, que vive nas árvores de murta, também conhecidas como damas da noite e no citros. O greening tem o potencial para devastar áreas produtivas inteiras e desestruturar diferentes elos da sociedade. A citricultura é o agronegócio que mais emprega mão de obra humana por hectare. Ao afetar a produtividade dos pomares, o greening compromete a geração de empregos, enfraquece a atividade comercial da região e acarreta uma série de fatores que se refletem na vida de toda a comunidade. A importância da laranja para a cidade. Eu trabalhei com laranja, meu filho trabalha, minha filha trabalhou. Traz muito emprego. Ficaria difícil para eles trabalharem porque não teria serviço se não fosse a laranja. Cresceu o número de gente que vem de fora trabalhar aqui, comércio, caminhões que trabalham, empresas de transportadoras. Enfim, tudo o que imaginar de bom veio com o benefício da laranja. Se no futuro acabar a laranja, eu acredito que seja um desastre para o lugar. Para combater a disseminação do greening, é preciso eliminar todos os focos da doença, inclusive fora dos pomares. Por isso, o Fundecitrus iniciou uma campanha de conscientização para mostrar a importância de eliminar as mortas e os citros contaminados nas cidades e preservar a economia desses municípios que dependem da citricultura. Para ampliar a eficácia da campanha, o Fundecitrus também promove a conscientização popular nesses municípios, por meio de palestras com alunos e professores da rede pública, além da divulgação de informações relevantes, por meio de carros de som e materiais impressos. Colabore! Deixe a Prefeitura trocar as plantas de murta e de citros de sua casa para outra árvore e ajude a manter a citricultura do nosso município. Em parceria com as Prefeituras, são feitas visitas em domicílios que têm árvores de citros e murta e feita a proposta de troca por outras frutíferas ou plantas ornamentais. Com autorização do morador, é feita a substituição da árvore doente por uma nova muda, escolhida dentre diversas opções de plantas. A participação dos moradores é fundamental para que o greening seja mantido sob controle e não comprometa a estabilidade de inúmeras famílias, de municípios inteiros e da citricultura como um todo. Toda a população deve se conscientizar, apoiar essa ideia, porque não é só essa cidade que está dependendo da Laranja, mas também outros municípios. Esse trabalho de conscientização em relação a essa praga que está dominando a citricultura, nós, como gestores públicos, temos a obrigação de dar o suporte para que nós não venhamos ter prejuízos em relação ao desemprego. A colaboração e o envolvimento da população são fatores indispensáveis para romper o ciclo reprodutivo do psilídeo e vencer a batalha contra a doença. É importantíssimo esse controle na área urbana. Só assim nós teremos sucesso na área rural e temos que trabalhar juntos nesse controle do greening. O Fundecitrus também tem atuado em áreas que não é feito controle da doença, como pomares abandonados, condomínio de chácaras e fundo de quintal, incentivando as ações de erradicação das plantas dessas áreas e fazendo liberações da vespinha tamarixia radiata, inimigo natural do psilídeo, e que faz o controle biológico. O objetivo desse trabalho não é simplesmente diminuir as chances de desminação do greening, e, sim, ampliar as condições de desenvolvimento de toda a comunidade. A manutenção da citricultura brasileira no topo do mundo depende da união dos elos do setor citrícola e da sociedade. Fundecitrus, há 40 anos referência mundial em ciência e tecnologia para a citricultura.